Oi gente, tudo bem? Vamos começar mais um vídeo aqui pro canal, hoje é sábado e eu tô indo lá no mercado fazer minhas compras de mês, né, do mês de outubro. Eu vou tentar ir, entrar no mercado que tá na promoção de aniversário, mas se tiver muito, muito lotado eu vou pro açaí mesmo, porque eu sei que é power, o negócio é tenso e ficar horas e horas e horas no mercado não é legal. Então, sete e meia agora, que eu gosto de ir cedinho pro mercado, eu já fiz a listinha, ó, tá aqui a lista, espero trazer só o que tá aqui, mais nada, nada além, que mês passado eu comecei a escrever atrás, escrever, 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 sabe, botando coisa a mais, coisa a mais, não quero. Tá bom? Então, bora lá pro mercado. Aqui eu tenho duas bandejas de sobrecoxas, ó, são duas, opa, tá escorregando, moela, uma bandejinha de moela, Aqui é a caixa de hambúrguer, vem 36, aqui tem três peques de salsicha, aqui tem contra filé, bife, um quilo, novecentos e trinta e quatro, deu esse valor, 57,98. E carne moída, também tem um quilo e novecentos e pouquinho, ó, quarenta e um, quarenta e seis, e é músculo, gente, muito melhor do que a cem, com gordurento. Aqui eu tenho dois pacotes de macarrão parafuso, duas embalagens, assim, de goiabada, dois, dois queijos ralados, Aqui são oito biscoitos wafer, assim, ó, nesse biscoito, oito, filtro de papel para café, quatro biscoitos recheados, Dois pacotinhos de folha de louro, e uma pimenta do reino em grãos, Aqui eu tenho tomate, dois, meia, três, duas calabresas, duas bandejinhas de giló, maravilhoso, Três e trinta e oito, dois, noventa e dois, um pacote de pão, pão de forma, dois azeites. Aqui eu tenho uma caixa de cereal de oitocentas gramas, quatro maizenas, um saco de amendoim, Aqui eu tenho esse leitinho, aqui tem oito, mas eu comprei dez, tá perdido por aí, daqui a pouco ele aparece, Dois creme cracker, três farinha láctea, três cafés extra fortes, que é o que eu gosto, desta marca, Cebola, ó, tá, deu dois setenta e oito, batata, cinco sessenta e oito, Ele tem dois, e o alho, oito cinquenta, o alho tava treze, noventa o quilo. E aqui pilha palito e pilha pequena, que sempre precisa, né? Aqui eu tenho Seis creme de leite Seis leite condensado Um pó royal Quatro guardanapos Dois papel toalha Eu tô comprando um desse agora sim Que vem 240 folhas Big Gente, isso dura uma eternidade Muito bom Amando, só tô comprando esses grandões agora Uma farinha de trigo Mais dois queijos ralados Que tava perdido Alguns refrescos Tapioca Aqui tem três massinhas de bolo Pronto Seis molhos de tomate E seis açúcares Seis pacotes de açúcar Aqui tem Dois quilos de arroz Parbolizado Aqui é um chup-chup Um geladinho Que você bota No congelador Um suquinho Vira picolé Começou a esquentar Por aqui A gente compra Dois quilos de feijão Um tempero Receita de casa Azeitona Champignon Cogumelo Champignon com cogumelo Mesma coisa Duas vinagres Cinco quilos de arroz Branco Duas mostardas Um ketchup Duas latas Duas latas de milho Algumas gelatinas Sal E três espaguetes Aqui eu tenho Quatro miojos Da turma da Mônica Quatro leites Litros de leite Duas bandejas De quiabo Duas latas De leite ninho Três quales Quatro Biscoito recheado Passatempo Duas carnes seca Ó Carne seca Aqui tá dizendo Esse nome aqui Dianteiro Jake Jake beef Dianteiro Um caldo de carne Caldo de carne Mostrei Bacon Dez e pouquinho Ó Bacon Beiquinho Dois pacotinhos De linguiçinha fina Dessa aqui Delícia Eu comprei Esse aqui também Defumado Vou botar no feijão Sobrepaleta com lombo Delícia Dois leite fermentado E dois iogurte Assim família Dois pacotinhos de coentro Tem dois ó Aqui eu tenho Salsa cebola e bacon Desidratado E dois chimichurri Pra terminar Higiene pessoal e limpeza Eu tenho Um pacotão de papel higiênico Esse sim de 24 Papel alumínio Água sanitária Água sanitária Amaciante Um vidro de álcool Dois detergentes Um protetor aqui Pra mosquito Um coala talco E esse três barras Esse aqui eu coloco na lixeira Uma luva Condicionador Shampoo Vou botar na caixa acoplada A aguinha fica azul Dois absorventes Dois sabonetes líquidos Um pro box E um pra lavar a mão na pia Saco de lixo Um desodorante Creme de pentear Alguns sabonetes Pedra sanitária Pra ele tá no vaso Lâmina de barbear Duas pastas de dente Essa aqui de coco Muito boa Aí nós compramos também Dois refrigerantes Tem duas cocas E Aqui ó Cerveja Tá? Então essas foram As comprinhas do mês de outubro E agora eu vou mostrar pra vocês O valor dessas compras O valor Desta compra foi R$ 992,30 Aí teve R$ 9,20 De desconto Foi pra R$ 983,10 Então este é o valor Das compras deste mês de outubro Tá bom? Tchau Tchau Vou mostrar aqui também pra vocês A feirinha da semana Eu fiz ontem O mercado Que foi sábado E hoje é domingo E todo domingo Eu faço a feirinha da semana Aí eu vou mostrar Algumas coisinhas aqui Que eu comprei Comprei dois pedaços De abóbora Uma bandeja de ovos Que tem 30 Vagem Dessa mais fininha Que eu amo Comprei mais tomate Pimentão Pimentão Cenoura Batata doce Laranja Eu amo depois do almoço Chupar uma laranja Amo gente Muito bom Beterraba Um repolho E deu O valor Foi R$42,99 Tá? Esse é o valor Das coisinhas Aqui, ó Cartelas de ovos R$8,99 É o repolho Tomate Tá bom? Aqui pra cozinha Eu comprei Esse porta tempero Olha que gracinha Gente Ele é giratório, ó Uma gracinha Vem 10 potinhos Eu vou botar aqui Na minha cozinha O valor dele Foi este Ele é meio rústico Sabe? Assim, de madeirinha rústica Uma graça Adorei De longe Aí comprei um pote De vidro Com tampa Que fecha bem Eu queria aqueles herméticos Mas não achei Comprei esse Pra colocar pó de café Que o meu de plástico Perdeu a rosca E eu tô achando Que o meu café Tá ficando sem gosto Por causa disso E quem se lembra disso Os mais velhos Vão lembrar Esta aqui, gente Olha só Gente, o pão aqui Fica muito bom Muito gostoso Pão francês E pão de forma Delícia Delícia, gente Tô gastando muita luz Com o airfryer Pra fazer torrada E torradeira Sanduicheira Vamos ver agora Esse aqui é o papelzinho Dos potinhos Linha cozinha Eu comprei isso tudo Aqui na Utili Casa Utili Casa Não tem site E só tem no Rio de Janeiro Tá? Não tem fora, não E é isso Ah, deixa eu falar o valor De tudo Deu R$105,96 R$105,96 Deixa eu ver aqui, ó Pote quadrado R$9,90 Porta tempero R$79 Forma de pão R$7,99 Forma de baurutex R$7,99 Aí deu R$105,96 E depois eu tenho Mais comprinhas de roupa Porque eu comprei umas roupinhas Pra mim E eu vou mostrar depois Pra vocês, tá bom? Tchau Finalizando As minhas comprinhas Eu comprei Duas bermudas ciclistas Uma escura Assim, bem É preta E uma jeans Todas as duas Foram esse valor aqui R$69,99 Comprei Esta camiseta Camisetão Camiseta comprida Essa aqui Muito bonitinha Tem uns esses detalhes Assim É masculina Todas as camisetas Grandes aqui Eu comprei Tudo masculino Essa aqui R$49,99 Essa aqui Tem um detalhezinho No bolso R$39,99 Ó, bonitinha Todas as elas são compridinhas Essa aqui do Snoopy Muito fofinha Também foi R$39,99 Essa aqui é comum Uma preta lisa Normal Que foi R$25,99 R$99,99 Aqui tem duas leggings Duas leggings Ó, preta Porque não tinha outra cor E eu gosto da preta mesmo Ela foi R$29,99 Eu já tenho uma Então eu fiquei com três Essas camisetas Todas que eu compro Aqui Que eu comprei São pra usar com a leg Que fica compridinha Tampa a bunda Parte da frente Fica mais confortável Eu comprei Essas roupinhas Assim Eu fui comprando roupinha Assim Porque eu vou buscar Davi Todo santo dia E as minhas roupas Já estão batidas Já E eu estava com Short Mais curto Assim Sem ser ciclista No meio da coxa E eu não estou me sentindo Muito bem Pegar ônibus Para ir buscar ele Que eu pego ônibus Aí eu comprei Essas ciclistas Comprida Leg Tenho calça jeans Então já está bom Comprei na C&A Ó Comprei na C&A E Junto com essas aqui Eu Também Foi comprado Duas Blusas Assim De malha De malha era de academia Para o marido Que não está aqui E o valor Da comprinha foi Deixa eu ver aqui Deixa eu focar Quatrocentos E setenta e cinco E oitenta e nove Tá bom Esse foi o valor Gente Tu não compra nada É um absurdo Né Ainda ficou faltando calçado Com os meus Também estão Tudo batido Oi Bom dia Para você também Tá nervoso Então é isso pessoal Vou terminando por aqui Esses vídeos de comprinhas Mini comprinhas Pra mim Pra casa E as compras do mercado Beijo no coração de todas vocês Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau